Veja você dentro Soldado alto, o passo a frente Sim senhor Você está preparado para uma guerra, soldado? Sim senhor Você está preparado para uma guerra, soldado? Sim senhor Sim senhor Você está preparado para uma guerra? Sim senhor O que o senhor tem para essa batalha? Arma de persílio no nome de Jesus Volte para o seu lugar Soldado Salles Sim senhor Eu passo a frente O senhor está pronto para uma batalha? Sim senhor O senhor está pronto para uma batalha? Com certeza senhor Sim senhor Sim senhor O que o senhor tem para essa guerra? O calçado para a ação do evangelho senhor Sim senhor O que o senhor está pronto para uma batalha? Soldado Geraldo Sim senhor Eu passo a frente Sim senhor Deve ser um soldado para uma batalha? A batalha? Calçado A batalha? Fantórias Não vou fazer uma batalha? Não vou fazer uma batalha? Sim senhor Que o senhor está bom? É que o senhor está pronto para uma batalha? Eu tenho um escudo para uma batalha, senhor Aleluia A batalha? O soldado viveiro? Sim, senhor. Eu passo a frente. Se parece um soldado pronto para a batalha. O senhor está pronto? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu tenho o capacete da salvação, senhor. Volte para o seu lugar. Soldado Santos. Sim, senhor, capitão. Vamos para a sua frente. O senhor acha que pode combater em uma guerra? Sim, senhor, capitão. Sim, senhor. Sim, senhor, capitão. Qual é a arma que o senhor tem para guerrear? O cinturão da verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É. Aleluia. É verdade. O soldado Wellington. Sim, senhor. Sim, senhor. Faça a frente. Mistura. Está pronto para a guerra, soldado? Sim, senhor. Qual é a arma que o senhor tem para esta batalha, soldado? Eu tenho a arma ofensiva, senhor. Que é a oração, senhor. Aleluia. Aleluia. Soldados. Soldado, Samuel. Sim, senhor. Eu passo a frente. Soldado, soldado. Sim, senhor. Você está pronto para uma batalha? Sim, senhor. Já teve uma batalha antes? Não, senhor. Qual é a arma que o senhor tem para esta batalha, soldado? Eu tenho a coragem da justiça, senhor. Aleluia. Aleluia. Reino da glória, aleluia. Aleluia. Soldado Robson Silva. Senhor. Eu passo a frente. Senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor, comandante. Sim, senhor. Sim, senhor, comandante. Estou pronto, senhor. Qual é a arma que o senhor tem para esta batalha, soldado? Eu tenho o evangelho da paz, senhor. Salve, senhor. Salve, senhor. Salve, senhor. Salve, senhor. Soldado Aldo Filho. Sim, senhor. Veja os seus requisitos que já esteve em uma guerra antes. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Está pronto? Sim, senhor. Vai lá no que o senhor tem para esta batalha. Vai se bater o espírito. Amor! Soldado Mitchum Garcia. Sim, senhor. Sim, senhor. Isso não é fácil. O senhor está pronto para a guerra, soldado? Sim, senhor. O senhor está pronto para a guerra, soldado? Sim, senhor. Qual é a arma que o senhor tem, soldado? Jesus me serva ao senhor. Amor! 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 Soldado Mandu! Sim, senhor! Eu passo à frente. Amor! 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 Está listo para a guerra, soldado? Sim, senhor! Qual é o motivo do senhor estar nessa guerra, soldado? Jesus morreu no meu lugar, senhor! Amor! 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 E dê mais um motivo, soldado? Amor! Eu fui serado com o Espírito Santo de Deus, senhor! Amor! 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 Volta para o seu lugar. Atenção, pelotão! Sente! Aleluia! Isso é uma guerra que está para começar. Atenção, soldados! Prepare-se! Se ponha no seu lugar! 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 Atenção! Se ponha no seu lugar! Se ponha no seu lugar! Obrigado por assistir!